Olá, eu me chamo Luciana Ferreira e venho aqui apresentar o trabalho Terapia Comunitária Integrativa na mediação de conflitos socioemocionais no contexto escolar. Esse trabalho é feito em parceria com a minha orientadora, a professora doutora Sandra Schneider. Ele é um recorte de um trabalho em andamento feito com professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental de uma rede pública de ensino, mais precisamente de uma rede municipal. No período do estudo, de 2012 a 2016, a rede contava com 970 professores. A motivação para o trabalho foi o absenteísmo docente, que no período do estudo crescia a cada ano. Entre as principais causas de afastamento destacam-se problemas com aparelho respiratório, em segundo lugar, problemas com os dentes, Em terceiro, problemas decorrentes pelos transtornos mentais, como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. E, em quarto, aqueles problemas decorrentes pelo sistema gástrico. A terapia comunitária, também conhecida como TCI e rodas de conversa, foi implantada no segundo semestre de 2010. O seu criador, doutor Adalberto Barreto, psiquiatra brasileiro, destaca que a TCI é um espaço dialógico, onde ouvimos e somos ouvidos. Não há a obrigatoriedade da fala, porém, ao ouvir as narrativas, essas histórias ressoam dentro de nós, possibilitando ressignificar as nossas próprias histórias. A TCI é uma ferramenta dialógica com reconhecimento em políticas públicas. Espaços de fala e escuta foram criados e mantidos por encontros periódicos com professores para a manifestação de suas demandas. As rodas de conversa foram realizadas em espaços de HTPCs, sempre que solicitadas. Quem as conduzia eram oito professoras da rede com formação em terapia comunitária. São cinco os grandes eixos em que a TCI se ancora. Pensamento sistêmico, teoria da comunicação, antropologia cultural, resiliência e pedagogia de Paulo Freire. A partir dos pressupostos da TCI, o curso Cuidando de quem cuida foi desenvolvido. A presença majoritária era do gênero feminino. Os motes mais recorrentes nas rodas de conversa, como no curso, foram frustração, impotência, perda, medo e tristeza. O professor pesquisador José Esteve destaca em seus trabalhos que tais motes se inserem no mal-estar docente. Portanto, o absenteísmo laboral é um mecanismo para cortar a tensão acumulada, ansiedade e diferentes sentimentos de insatisfação perante os problemas relacionados à prática docente. O curso Cuidando de quem cuida surgiu em 2012. O objetivo inicial era atender um grupo aproximado de 40 professores por semestre. Porém, diante da demanda, atendeu, em média, dois grupos por semestre no período de estudo. Cada grupo participava de quatro encontros de duas horas cada. Os encontros eram realizados fora do horário de trabalho, uma vez por semana. Cada encontro seguia as etapas citadas. Organização do espaço, recepção, informações acerca do encontro, formação da roda, aquecimento, dinâmica e partilha. Durante a partilha das vivências do curso Cuidando de quem cuida, as falas predominantes versavam sobre ansiedade em ter que lidar com os diferentes papéis sociais, mãe, filha, amiga, que demandam tempo e cuidado, conciliando com a função docente e a falta de tempo para cuidar de si, de fazer o que gosta. Entre os resultados obtidos, destacam-se a criação de redes de apoio, a confiança em si e o fortalecimento de vínculos entre os professores. Ter a possibilidade de ouvir o professor em seu território, de compreendê-lo, através de suas percepções, estabelecer relações entre o que acontece no cenário micro e macro é desafiador. Porém, permite reforçar o sentimento de pertencimento ao lugar, como de desenvolvimento de suas competências socioemocionais. Reforça-se a necessidade de dar mais visibilidade e voz ao professor, para que a doença não se manifeste como a única forma de comunicação. Atenção